O dia das bruxas, que é o dia 31 ou 30 de outubro de 1999, com vários pequenos a cantar daqui de Calgary e também umas raparigas que vieram do Anipec, que ainda são sobrinhas do Daniel, que morou para a nossa casa na terceira. Portanto, vão ver esta festa, que foi muito bonita, agora a seguir. O dia das bruxas, que foi muito bom. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Gil, vejo um joelhinho, vejo um lindo pulequinho Volte embora, até sempre, um abraço, um amiguinho Oh Gil, vai ao barril, botais uma caneta Onde estáis a cheirar, vou dormir uma surreta Oh Gil, vai ao barril, botais uma caneta Onde estáis a cheirar, vou dormir uma surreta Oh Gil, vai ao barril, botais uma caneta Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Música Música A meira do baio que deixe o lixão A pintou com o boio, bate a estação A meira do baio que deixe o lixão A pintou com o boio, bate a estação A pintou com o boio, a meira do baio A pintou com o boio, trabalha o que faz A meira do baio que deixe o lixão A pintou com o boio, o meu setor tem Música A pintou com o boio, sobre o rio porto A pintou com o boio, ao chegar ao porto A pintou com o boio, sobre o rio porto A pintou com o boio, ao chegar ao porto A pintou com o boio, a baio que cai A pintou com o boio, a meira do baio A pintou com o boio, a meira do baio A pintou com o boio, a meira do baio A pintou com o boio, a meira do baio A pintou com o boio, a meira do baio A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigada.